Clara, você tá dormindo? Não. Eu vou acordar e como é que você adivinhou? Tava de olho fechado! São as vibrações, minha cara! As vibrações! E aí? Tá tentando do Narciso? Como é que você adivinhou? Sabe o que eu sinto? Eu sinto do Narciso. Ele tá prestes a me agarrar. E se ele me agarrar, ele ainda não agarrou. Aí ele é fofo, sabe? Dá uns beijos, mas depois ele sentiu com as voltinhas. Mas eu não sei como. Mas o Ângelo não é assim, não? Ah, amigo, o Ângelo é muito inteligente, sabe? Ele fala muito sobre todos os assuntos. Ele fala tanto que eu nem preste atenção às vezes. Mas é bom de ouvir. Ah, isso aqui não vai me agarrar nunca. Ele é muito tímido. Agarra você, Igor. É o que eu vou fazer, né? Sabe o nome dele? Dezoito anos pareciam-se assim. Rodrigo o nome dele, Moreno. Todo musculoso. Nossa, muito gato. Dezoito anos. Ele fica agarrando ele logo de cara. Ficou com medo de mim. Passava comigo no recreio e fugia. Dezoito anos, Bá. Pai, desde que eu estou de catorze. Dezoito anos. Olha. Oba, você já namorou pra caramba, né? É. Mas assim, números rápidos, sabe? Um, dois, três. Anos. Diz. Então vem cá. Você não contou isso pro Ângelo, não, né? Contou? Contou? Contei. E ele? Ele ficou meio branco assim. Ah, mas acho que ele gostou, claro. Homem gosta com mulheres anteriores. Bom, eu só namorei dois, sabe? Aí, eu só sei namorar apaixonado. E o Narciso, assim, ele é completamente apaixonável. Aí, eu tenho medo de deixar ele me agarrar pra valer e ficar morta de paixão. Será que eu já estou? Aí, ele não quer nada comigo. E aí, como é que eu vou ficar? Claro, o seu problema é que você bota muito aí na cara. Quando tiver que rolar, vai ao ar. E eu como bate-bate. Ângelo Mui...